Natal de Luz na cidade de Rolim de Moura foi um sucesso e ainda está sendo todas as noites com uma atração para a sua família. E a Prefeitura do município de Rolim de Moura também está investindo na cultura para essa virada de ano. Estamos aqui com o Prefeito Luizão. Luizão, fala para a gente um pouco sobre a programação que a Prefeitura, a administração está promovendo e também preparando para a cidade de Rolim de Moura. O Natal de Luz novos é um Natal diferenciado. Eu fico muito feliz porque eu vou à praça praticamente todos os dias, na tardezinha, quando acendem as luzes, para dar uma checada, dar uma olhada. Eu já encontrei pessoas de Alto Alegre, Nova Brasilândia, São Miguel do Guaporé, Santa Luzia, Alta Floresta, enfim, de toda a região as pessoas vêm para Rolim de Moura, aproveitam, jantam, veem o Natal de Luz, movimentam o nosso comércio. Eu acho que o caminho é esse, fomentar, além da cultura do Natal, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, também fomentar o nosso comércio local. O Natal de Luz é um evento grandioso. Agora, para a virada do ano, além de falar da virada do ano, já quero fazer o convite para você, cidadão de Rolim de Moura e de toda a região que queira vir para Rolim de Moura, que vão se apresentar ali, muito legal os shows e vai ter uma grande queima de fogos. E a partir das sete, oito horas da noite, as luzes acesas ali na praça, você é nosso convidado, venha para a praça, vamos confraternizar, vamos curtir. Já fizemos aqui uma reunião com o comandante-geral da PM, com os agentes de trânsito do município, enfim, com as pessoas, para isolar uma parte da área ali, para que as pessoas possam transitar com segurança, andar tranquilamente com a sua família. Então, traga a sua família para o centro da cidade. A banda Lado B está na cidade há mais de 20 anos e presta um belo trabalho social à comunidade de Rolim de Moura e região. E vem conquistando um público de várias idades com músicas que marcaram muitas histórias. A banda começou bem no final da década de 90, quando fazia eu, o Malavé, com percussão e o Rebolo. Nós fazíamos barzinho, na época eu tinha um restaurante de Caribe, então eu tocava muito lá no restaurante, fazia umas festas, uns eventos, né? E depois eu acabei seguindo carreira de músico mesmo, gravei disco, fazíamos show, show grande, o Rebolo com muita atividade nem sempre ele ia com a gente, entendeu? A gente viajou o estádio em Rondônia inteiro, Mato Grosso e vários lugares aí, né? E depois eu tive que dedicar uns contratos que a gente tinha da empresa e eu abandonei a carreira de música. Aí eu prometi que eu cantaria por hobby ou então eu cantaria para Deus, para a beneficência, para me sentir bem, entendeu? E com isso aí, como já tinha o trio, o Edson já participava com a gente nesse período, entendeu? No começo da década de 2000, né? 2005, 2004, por aí, eu fui parando a carreira, a gente já foi focando mais no hobby, né? A gente tocar por diversão mesmo, por prazer e com a finalidade de poder contribuir com aquilo que Deus deu o dom de cantar. Então, nós começamos a tocar já nesse período, a gente fazia eventos, fazia bailinho, assim, festa, não bailes, né? Mas umas festinhas dançantes, algumas coisas assim. Começamos a tocar bastante pop rock, entendeu? Foi virando mais, porque eu era sempre canto em sertanejo e canto sertanejo até hoje, mas foi tomando um outro sentimento, um sentido natural da música, né? E nisso a gente foi ganhando irmãos, porque como a banda não existe dinheiro, não existe a necessidade que toca pelo rendimento, então é um grupo de amigos com o mesmo sentido, todo mundo tem que se doar para a banda e não se importar de fazer a caridade. Nelimar, mais conhecido como Nil, conta como a banda consegue se manter unida, apesar de muitas situações nessa caminhada. Muita alegria. É o meu hobby. Eu trabalho no setor extensivo, a gente tem estresse. Eu quando entro na banda, parece que tudo passa, tudo passou, mas eu sei que são coisas reais. E eu me entrego muito para a banda. Às vezes eu sou até chamado a atenção, mas eu gosto, eu gosto demais. Eu amo, na verdade, a música. A música está no meu sangue, a minha família sabe disso. Eu amo, na minha filha, a minha esposa, e para você para entrar na banda, não é fácil também, porque você tem que pensar o outro lado. A gente viaja muito, nós viajamos muito, muito, muito. Nós já passamos por muitas coisas, por muitas coisas que nos fez aprender muito. Nós não tivemos isso aí como castigo, não. Lições. E eu quero também aproveitar o momento e convidar todos para passar o Réveillon com a gente ali na praça, onde está ocorrendo o Natal de Luz. e convidar vocês para a gente fazer uma festa bem gostosa, onde nós vamos fazer a virada do ano, a banda vai entrar tocando, toca duas, três horas ali, até a virada, a gente faz a virada, cantamos mais um pouco ali, e em seguida entra a dupla do Carmen e Rafael, que já é uma dupla, que participa com a gente quando tem eventos dançantes, entendeu? Muito bom. Vai tocar um forrozão lá para tirar a poeira mesmo, não é mesmo no período da chuva. Vai estar muito gostoso. Contamos com a presença de vocês, vai ser um Réveillon maravilhoso. na nossa praça, no nosso Natal de Luz. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões que quando perde a razão. Não sabe quem vai mais lugar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. 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 Amém.